Eu gostaria de conversar agora com você que vai ser mamãe. Procure seu médico e peça a ele para você fazer um teste HIV AIDS. Faz parte do seu pré-natal, uma maneira que você tem de cuidar do seu filho, mesmo antes dele chegar no mundo. Cuidando de você, você cuida daquele que você ama.